Fala galera, beleza? Tomei para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou trazendo para vocês mais um vídeo a respeito de notícia de atualização. O aparelho dessa vez que a gente já está informando para vocês é o Redmi Note 8T, na versão global estável. Ele recebeu recentemente a atualização da MIUI 12.5.6. O que a gente vai ter de novidade nessa nova atualização para ele? Vai ser apenas um patch de segurança atualizado. Ainda não é MIUI 13. A gente está tendo um monte de informações no mesmo tempo que a Xiaomi pensa em trazer, que a Xiaomi já não vai mais trazer a MIUI 13 para a linha Redmi 8 e Note 8, 8 Pro, beleza? A gente ainda está com essa informação um pouco em off, né? Então a MIUI 13 a gente não vai dizer para vocês se vai vir, mas em listas anteriores tinha esses aparelhos que iriam receber. Mas achar de uma hora para a outra parece que mudou, né? A linha Redmi 8, Note 8, 8 Pro, até alguns aparelhos da linha Mi 9, né? Que estavam para receber. Ela tirou da lista e deixou só a linha Redmi 9 em diante. Então essa atualização para esse aparelho aqui vai trazer o patch de segurança mais atualizado. E vai trazer correções de bugs e melhorias do desempenho geral. Beleza, galera? Então a gente encerra o nosso vídeo notícia de atualização por aqui. Assim que tiver mais novidades de atualização nesse aparelho e outros aí da linha Redmi ou da linha Poco, a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho